Banho de mar, diversão na areia, bebida gelada. E que tal um relaxamento completo com direito a uma massagem? Nada mal, né? Pois na Arena Mais Verão, SBTRS Sesc, na Praia de Embé, tem tudo isso e muito mais só pra você. As dores no corpo podem começar por vários motivos. A gente acaba excedendo um pouco os limites, praticando mais exercícios, intensificando as atividades, e isso acaba comprometendo um pouco o corpo da gente. E o estresse? É os compromissos, trabalho, questão financeira. Mas tem uma hora que acende a luz vermelha e o nosso corpo pede socorro. Um momento de relaxamento, como uma massagem, por exemplo, é tão importante quanto trabalhar ou até fazer exercícios físicos. Existem dois tipos de massoterapia, as tradicionais e as orientais. A japonesa, conhecida como shiatsu, é uma das mais indicadas para tirar as tensões, nódulos e dores. Ela trabalha os pontos de acupuntura, trazendo benefício físico, emocional e também benefício espiritual, que seria energético. Então, trabalha o corpo humano como um todo. É isso mesmo, massagem e energia tem tudo a ver. Aqui, até os mais apressadinhos, precisam respeitar o tempo e a conexão energética. Não dá para interromper a massagem no meio, por quê? Sem dúvida. Porque, além de estar fazendo o toque na pele, a gente também tem uma conexão energética, né? Então, é importante que, a partir do momento que eu coloco a mão em você, eu vou até o final. Até para que você possa relaxar realmente, de verdade, até o final da massagem. Bom, pode ser um pouco dolorido no início. Sofrimento está tendo, agora tem que ver se... Cotovelo, mas depois vai ter a vida, né? Sessões de massoterapia são oferecidas na Arena Mais Verão, em Imbé. O horário é agendado e todo mundo pode fazer. Basta levar um quilo de alimento não perecível. E o resultado... É, tribuou, relaxa bastante. Agora é só retornar para o mar, que está maravilhosa essa semana aí. Arena Mais Verão 2016, SBTRS e SESC. Música Música